Olá! Vamos mergulhar mais de meio bilhão de anos no tempo. Você sabe, porque a gente pode. Uau, cuidado! Você não precisa se preocupar com o megalodonte e nem com os répteis marinhos gigantes por aqui, e sim com uma criatura bizarra de aparência sobrenatural chamada Anomalocaris. O nome significa camarão anômalo, e você vai concordar. Parece um cruzamento aterrorizante entre um camarão e uma centopeia dos dias modernos. Dois tentáculos se projetam de sua face, cada um revestido de dentes afiados. Ah, sim! E essa coisa era mais ou menos do tamanho da sua perna. Com o movimento ondulatório das abas de cada lado do corpo, esse carinha até que era gracioso para uma criatura aterrorizante. Também era mais avançado do que qualquer outra vida neste planeta na época, especialmente aqueles olhos enormes. Você tem uma lente em cada um dos seus olhos. Este camarão gigante tinha 16 mil. Isso é quatro vezes mais do que uma mosca doméstica comum, e você sabe o quão boa é a visão dela. Boa o suficiente para sempre se esquivar daquele mata-moscas. Tudo isso permitiu que N se tornasse um dos primeiros animais deste planeta a se alimentar de outros. Sim, aqui está, o primeiro caçador da Terra. Sua refeição favorita, trilobites. Ei, não tem nada a ver com a unidade bite. Esses são os ancestrais dos caranguejos. Alguns de seus fósseis têm marcas na mesma forma que a da boca do camarão monstro. Animais aterrorizantes do passado como este ficaram gigantescos graças a uma grande presença de oxigênio na atmosfera. Um exemplo perfeito disso, Meganeuropsis. Imagine uma alibélula, agora a tórnia tão grande quanto um gato, e com uma envergadura maior que o seu braço. Megan, a alibélula monstruosa, poderia facilmente pegar outros insetos ou até pequenos animais, e ela governou o ar com movimentos rápidos. Naquela época, ainda não havia pássaros grandes ou outros inimigos no ar para este inseto gigante, então ele estava salvo e livre para poder crescer o quanto este planeta permitisse. As piranhas do passado também eram gigantescas. A mega piranha tinha cerca de três vezes o tamanho dos monstrinhos de rio que temos hoje. Sua força de mordida era quase a mesma de um tigre, e esses gatinhos listrados mordem duas vezes mais forte do que os leões. Isso significa que a mega piranha provavelmente não apenas comia outros peixes e quaisquer criaturas terrestres que chegassem muito perto da água, mas também poderia facilmente esmagar grandes tartarugas e outras criaturas de carapaça, sem sorte, que passassem por perto. E curiosidade, as piranhas modernas latem como cães quando estão prestes a entrar em um confronto. Na verdade, soa mais como o barulho de um sapo, mas faz você se perguntar como sua primeira gigante da antiguidade soava. Seria como um urso rugindo? Que tal escorpiões marinhos gigantes do tamanho da sua cama? Volte cerca de 460 milhões de anos e você os verá nadando sob você. E tome cuidado com a cauda. Os cientistas ainda não sabem se essas criaturas poderiam usá-las para injetar veneno como o escorpião terrestre padrão, mas algo me diz que eu não iria querer aquela coisa perto de mim. E também tem esse cara, Terizinossauro. O Terry se parece com um ganso de braços longos. Ah, e eu mencionei que este ganso dinossauro tem cerca de dois andares de altura e é mais comprido do que um ônibus? Pois é. Seus braços fazem os do tiranossauro Rex parecerem ainda mais insignificantes. Cada um com um pouco mais de 2 metros de comprimento, quase o triplo do comprimento do T-Rex. E no final, garras afiadas do tamanho de todo o braço. Contudo, não se preocupe muito com essas garras longas. O Terry provavelmente as usava para cortar ninhos de cupins gigantes, pois este enorme ganso reptiliano estava mais interessado em comer insetos e plantas. Outro mega-monstro para você, o Megatério. A preguiça terrestre gigante poderia olhar uma girafa diretamente nos olhos e pesar tanto quanto um hipopótamo. Movia-se principalmente sob as patas traseiras e usava enorme cauda como apoio. Patas enormes com garras do tamanho de facas colossais. Essa preguiça poderia usá-las para se defender de inimigos e dobrar galhos de árvores em busca de alimento. Mas o maior perigo para a preguiça terrestre gigante não eram os dinossauros ou tigres dente de sabre. Era a nossa própria espécie. Sim, os humanos aparecem bem a tempo de conhecer esse sujeito. E para... uh, comê-lo? A Titanoboa era uma terrível cobra de 15 metros, tão longa quanto o próprio megalodonte. Também era mais de duas vezes mais pesada do que a campeã dos pesos pesados entre as cobras de hoje, a sucuri verde. Os crocodilos eram uma refeição regular no menu desta serpente. A Titanoboa podia nadar três vezes mais rápido do que o nadador olímpico mais rápido que nossa espécie já viu. Ela era mais veloz e perigosa na água do que fora dela. E não se esqueça da parte boa no nome. Esta cobra enorme não era venenosa. Em vez disso, gostava de... apertar! Lembra daquele camarão gigante de antes? Bom, o Opabinia parece seu primo pequenino, do tamanho de um dedo. E em vez de dois tentáculos dentados, essa coisa tinha uma mangueira de vácuo saindo de sua face. No final dessa tromba, havia o que parece ser uma única garra de caranguejo. Adicione cinco olhos e uma boca sob sua cabeça, e você tem uma receita para algo que parece não ser deste planeta. Mas é. Esta criatura usava sua tromba como um elefante. Sua garra agarrava comida do fundo do oceano e a levava até a boca. Essa coisa é tão esquisita que, aparentemente, quando o cientista que a descobriu apresentou suas descobertas para uma plateia, todos riram como se ele estivesse brincando. Agora um monstro da vida real. O monstro Tully. De longe, parece um pouco com o monstro do Lago Ness, com um pescoço comprido e mandíbulas com dentes alinhados. Mas se aproxime, e você verá que é mais como um nariz comprido com uma boca presa na extremidade, como um mosquito. Seus olhos ficam mais para trás, saindo de tubos, parecidos com os de um caracol. O Tully era um molusco antigo do tamanho do seu antebraço. Provavelmente jantava água-viva e camarão há 300 milhões de anos. O Tilascomilo vai colocar um sorriso no seu rosto, desde que você não chegue muito perto dele. Não, não é um parente do tigre dentes de sabre. Ele era um marsupial, o que o tornava mais relacionado a um canguru do que a qualquer outra coisa. E se você comparar com o tamanho do corpo, suas presas eram, na verdade, mais longas do que as de um tigre dentes de sabre. E elas cresciam continuamente. Quanto à barba em seu queixo, na verdade, é tudo queixo. O osso da mandíbula inferior cresceu até formar um triângulo sob a boca. Essas presas estavam enraizadas no crânio, chegando até os olhos. Quando a boca estava fechada, aquela barba óssea protegia os longos dentes afiados de quebrarem. O Stagonolepis pode parecer um grande crocodilo com um focinho espremido, mas era principalmente inofensivo. Sua cabeça pequena e poucos dentes significam que o réptil não tinha muito com o que trabalhar para se proteger. É pra isso que serviam todas aquelas escamas blindadas. E não há necessidade de presas enormes ou longas fileiras de dentes afiados, como navalhas, quando você é um comedor de plantas. Essa ponte em forma de bico em seu nariz permitiu que o Stag desenterrasse plantas. Então, realmente, esse réptil era mais como um porco escamoso de 3 metros do que como um crocodilo. Basilosauro Era um tipo de baleia antiga que viveu em nosso planeta há cerca de 45 milhões de anos. Não era tão longo quanto uma baleia azul, mas esse cara ainda era grande o suficiente para atacar outras baleias e até tubarões. Algumas pessoas acreditam que esses monstros ainda possam existir hoje. Testemunhas oculares afirmam ter visto um dragão marinho gigante, e o Basilosauro se encaixa na descrição. Além disso, 90% dos nossos oceanos são inexplorados. Há muito espaço para esconder um monstro marinho. Mas os cientistas não encontraram nenhum fóssil desta antiga baleia com menos de 3,7 milhões de anos. Então, esse mito foi detonado. O Stegossauro é um dos dinossauros mais reconhecíveis que já existiram. Ele pode ser facilmente distinguido por aquelas enormes pontas em sua cauda e pelas placas ósseas em suas costas. Tinha o dobro do comprimento de uma girafa e era quase cinco vezes mais pesado. Mas em comparação com o tamanho do corpo, tinha o menor cérebro do mundo. Não era maior que o de um cachorro. O Pelagornis tem a maior envergadura de qualquer ave já descoberta. Ele tinha o dobro do tamanho do maior pássaro de hoje, o albatroz errante. As asas, tão enormes, dificultavam a decolagem do pássaro. Ele só conseguia fazer isso pulando de penhascos. E quando finalmente abria suas asas, este gigante só poderia ir a cerca de 65 km por hora. O pássaro mais rápido hoje pode atingir velocidades cinco vezes maiores que isso.